E a presidenta Dilma Rousseff lançou neste sábado o projeto do metrô em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ação integra o Pacto pela Mobilidade Urbana e vai facilitar o transporte de cerca de 325 mil usuários por dia. Os gaúchos vão ter mais uma opção de transporte público. A capital Porto Alegre vai receber a primeira linha do metrô. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma durante cerimônia no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As pessoas pedem serviços públicos de qualidade. É isso que as pessoas querem. Elas não querem voltar ao passado. Elas querem avançar para o futuro. Nós colocamos na pauta mobilidade urbana e demos prioridade à metrô. O metrô vai ligar o centro às zonas norte e leste da capital gaúcha. São aproximadamente 12 quilômetros e 10 estações que vão trabalhar com integração ao BRT, que é o Sistema de Transporte Rápido de Ônibus, e ao Trens Urb, que é o sistema de trens que já opera na região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que o intervalo entre as viagens seja de 2 minutos e meio, a uma velocidade média de 35 quilômetros por hora, com capacidade para transportar cerca de 325 mil usuários por dia. O custo total do projeto é de 4 bilhões e 800 milhões de reais. 3 bilhões e meio vão ser de investimentos públicos. 1 bilhão e 770 milhões do Orçamento Geral da União, 1 bilhão e 80 milhões do Governo do Estado e 690 milhões do Município. Os 1 bilhão e 303 milhões de reais restantes vão ser de investimentos privados. A região metropolitana de Porto Alegre vai receber ainda 200 milhões de reais para outras obras e projetos, incluindo a construção de 54 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo, com ciclovias e passeios, além de alargamento de avenidas e duplicação de ciclovias. O investimento total do PAC Mobilidade Urbana na região passa dos 5 bilhões de reais. Esse é um dos pactos feitos pelo Governo Federal após as manifestações de junho pelas ruas do país. Em todo o Brasil, o governo atua na construção de 259 quilômetros de metrô, 171 de veículos leves sobre trilhos, 53 de monotrilho, 45 de trem urbano, 28 de aeromóveis, 567 de BRTs, ônibus de alta velocidade, além de 1.536 quilômetros de corredores de ônibus. O que nós pretendemos é dotar as grandes cidades deste país de metrô, garantir que as pequenas e, primeiro, que as médias cidades não transitem por um caos urbano e tenham acesso a isso, que se chama interligação de modais. Sempre e quando for necessário, trilho, porque trilho é ininterrupto. Trilho garante um percurso rápido. Em segundo lugar, interligar para quê? Para baratear o custo do transporte para a população. Esse é tudo o que nós procuramos, tudo o que nós queremos estruturar. E garantir que as pequenas cidades também tenham acesso a um tipo de transporte. Em Porto Alegre foram entregues ainda 57 motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba. Os equipamentos vão atuar na recuperação e construção de estradas no meio rural com até 50 mil habitantes.